Música Iniciando a entrevista coletiva com o autor do gol do empate do Botafogo diante da equipe do Ituano, Edson Carius Carius, a primeira pergunta Por onde você jogou foi artilheiro e no Botafogo ainda não tinha marcado nenhum gol mesmo o time não tendo vencido ficou a emoção de balançar a rede adversária? Sim, com certeza, é sempre importante estar marcando gols claro que eu queria que esse gol tivesse saído com a vitória mas infelizmente a vitória não veio mas fica aqui a minha gratidão, a minha alegria por ter voltado a marcar espero que a gente possa continuar marcando gols para que a gente possa voltar a vencer dentro da competição A segunda pergunta para você, Edson Descreva o seu gol para o torcedor botafoguense desde o início da jogada e qual a sensação de marcar o primeiro gol com a camisa do Tricolor? Você acredita que agora vem muito mais? Eu acho que esse gol demonstra muito o que é a nossa equipe que é a instituição Botafogo raça, determinação acho que o gol resume bem isso então espero que a gente possa continuar com essa dedicação com essa busca incessante pelo gol porque tenho certeza que quanto mais você busca quanto mais você trabalha as coisas ficam mais próximas de acontecer espero que possa sair mais gols e que a gente possa ajudar o Botafogo a vencer Carius, como é a motivação de um atleta profissional de alta performance disputar o restante do campeonato sabendo que dificilmente vai conseguir o acesso diante dos resultados obtidos pela equipe até aqui? Olha, a motivação de um atleta profissional a gente sabe como que é quem é profissional, entendo bem disso e acima de tudo a gente tem uma instituição tem uma camisa que a gente tem que honrar independente do que a gente esteja buscando dentro da competição o mais importante é que a gente venha honrar até a última partida, até o apito final do último jogo da competição honrando a camisa do Botafogo e vai ser assim que a gente vai se comportar até o nosso último jogo Edson, bom dia você está jogando na mesma posição no Botafogo da que jogava em outros times onde fez muitos gols? Sim, eu estou me sentindo bem nessa função que estou jogando já tinha em outros clubes que passei que comecei a... que fiz gols jogava dessa forma que eu estou jogando então estou me sentindo bem, feliz espero que os gols agora possam sair realmente e a gente possa estar ajudando o Botafogo cada vez mais Carius, pude perceber nas suas redes sociais que o seu primeiro gol pelo Botafogo foi muito celebrado também pelos seus familiares e amigos você gostaria de dedicar esse primeiro gol para alguém em especial? e aproveitando, vi que você tem uma instituição batizada com o seu nome na sua terra natal fale um pouco mais sobre esse projeto que você encabeça e qual a importância desse trabalho para você? Sobre o gol, a gente sempre vê a felicidade daquelas pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, amigos que são pessoas que realmente torcem por a gente que sofrem com a gente são pessoas que, independente de como você esteja passando está ali a todo momento, a todos os dias nas dificuldades, nas alegrias então gostaria de dedicar esse gol sim à minha família que está longe que sempre tem torcido bastante aos meus amigos que têm apoiado bastante os momentos que a gente está em dificuldade então tenho certeza que esse gol vai ser dedicado para eles foi dedicado para eles, que eles possam continuar com essa energia positiva passando essa energia positiva que mais gols virão e sempre vai ser dedicado para essas pessoas que estão torcendo por a gente em relação à minha instituição é um projeto social que eu tenho na minha cidade hoje a gente atende quase 100 crianças a importância desse trabalho é que a gente possa valorizar essas crianças que não têm uma condição social reconhecida dentro da nossa cidade então o meu trabalho foi voltado para isso hoje a instituição leva o meu nome Instituto Edson Cariuzzi então feliz em poder ajudar essas crianças que mais pessoas pudessem também olhar para essas comunidades para essas pessoas que não são vistas na verdade crianças que estão no meio de rua crianças que estão fazendo coisas que não devem então o nosso intuito é trazer essas crianças para dentro do nosso instituto para dentro da nossa instituição para que a gente possa formar cidadão para a vida E a última pergunta para você Edson, o poder defensivo organizado mas o ataque ainda sofre com as contratações como explicar 4 gols em 12 jogos? A gente vem trabalhando a gente trabalha muito a gente tem um digamos que a gente tem uma equipe muito equilibrada o setor defensivo bem equilibrado o setor ofensivo um pouco ainda marcando pouco gols mas que a gente tem se dedicado bastante a gente tem brigado bastante para que isso possa voltar a acontecer números maiores de gols dentro da partida isso é importante porque quando você faz muitos gols dentro da partida a tendência é que você venha a vencer a partida mas isso a gente tem buscado no dia a dia trabalhado bastante para que isso possa acontecer espero que nesse resto de campeonato a gente possa melhorar o nosso setor ofensivo e que a gente possa voltar a marcar gols e a gente possa voltar a vencer também dentro da competição que vai ser importante para a gente e aí e aí e aí e aí